Beleza, tu dá dois para mim e um para o Pedro Agora o Pedrão, o Gatão, que é sessão gato, né? Agora ele vai levar da mesa agora Quem perder, vai levar da mesa Vai gravar, meu querido? Gravado Patrocínio é o Tutor Veículos Isso 9-4-2-8-9-4-1, Marcel Capricha, Marcel Vê que você joga quando fala É igual, é igual Do mesmo jeito que está apertado, é que está assim, ó Eu não assino aqui do Recão, eu tirei a dúvida Fala alguma coisa aqui Fala alguma coisa Fala alguma coisa Eu vim aqui um dia para dar uma escravação Já uma partida aqui, você joga mesmo Eu não jogo não Aí é frango, moleque Vamos lá, vamos lá Frango assado, deixei ele ganhar a onda aí Eu falei que está indo primeiro, eu falei Eu cheguei Este é o canal do Recão, direto do Capetite Bar Melhor madrugada da Zema É nosso lugar Capricha, amigo Vamos crescer, vamos jogar Falando É o canal do Recão, direto do Capetite 15 para 9 Exatamente Melhor lugar Só aqui você vai ter essa qualidade, ó Jogar ao vivo Mesa boa Mesa boa Mesa de qualidade Atendimento 100% Homem feio e mulher bonita Homem feio, aqui é bato, menino E mulher bonita, tem muito Só com a medista, hein Feio, isso é ruim Vamos lá, vamos lá É um beijo para você, viu, bebê Capricha, irmão Está demorando muito, hein Dois minutos ainda Agora Dois minutos de partida Vamos lá, gente Ah, você me casou com a menina O que é o canal? Você daqui do Recão? Não é o pedão Isso é basquete, né? Isso é basquete, tem que fazer isso É o fôlei, né? Tá lá, fio, amor Opa, opa Perdeu, perdeu não? Matou? É, matou É o canal do Recão, direto Do Capetice, nosso lugar Como é que é o nome do canal, hein? Como é que é o nome do canal, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, vai Aí, você vai ter que beber, cabrão Se inscreve Sinuquinha do Recão Do lado é para a pagada de casa Eu sou inscrito no canal, né? É o canal Sinuquinha do Recão É o canal Sinuquinha do Recão Aqui você vai encontrar o melhor jogador Se inscreva Se inscreva Se inscreva, não roubar Se inscreva, não roubar Se inscreva, fecha o like Se inscreva, não roubar Se eu perder, passar de bala da mesa Ninguém se inscreva, não, viu? Não se inscreva Se inscreva, não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, jogue mais, jogue mais A gente não se inscreva, não, viu? Se eu perder para o moleque Com o feiteiro no Esquim Se inscrever, vai se arrombar todo Vai dar Escreva o nosso canal Esse é o Você desceu Você desceu A doença é minha Você é fácil Você é íntimo Para a gente 4 minutos e 3 segundos Dessa parte Tem que ser honesto Tem que ser honesto Tem que ser honesto O grau alcoólico entra, né? É Se ele tivesse ser safado Ele tinha falado Mas não se inscreva Nesse canal, não, viu? Inscreva sim Se inscreva, não Se inscreva É não É nada É nada É nada É Amigo Você é essa palavra Eu estou sento aqui O canal Sinuquinha do Recanto Quer narrar aqui? Sinuquinha do Recanto, hein? Se inscreva Deixa o seu like Compartilha aí, ó Isso É nóis É nóis, amigo Alto voar veículos Lá no Cristão Sul, viu? Vamos colocar a promoção Diretamente do canal Só serve pra quem Quem ligar no canal Foda-se que Eu vou pagar a diferença Vou pagar a diferença? Classic Costa Classic 2011 Sem cair em rodado Quatro portas Ar, direção Vidro elétrico Por 18.900 De 21.900 Tá sendo gravado assim? É a promoção do outro amigo? O resto eu pago Da minha comissão 18.990 Financiado em até 60 meses Esse é o Maciel Maciel Arrombado Não procure eu não, viu? 992 20 8941 Me procure não, arrombado Tá? Fica aí, ó Vai comprar carro Carro sem qualidade Esse é o Maciel É o Maciel É o Maciel Vou perder a comissão Ó o braço Dá um salve Aparece aí Capri, chame Capri Chega aí, irmão? Vamos fazer uma promoção Nós dois aqui Autocor veículos E... Pá do Capetite Pá do Capetite Pá do Capetite Pá do Capetite E aí Quem comprou um carro No Autocor veículo Na segunda-feira Vai se arrombar, pô Pá do Capetite Pá do Capetite Pá do Capetite Pá do Capetite Diga onde? Ah, a gente fica aqui na quadra Não certo, senhor Não sei o que foi, não sei Isso E Autotop Pistão Sul, viu? Pistão Sul, ao lado da Mil Rodas Capetite Pé do Capetite E esse aqui é piado, viu? Bora, gente Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar Vamos 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 Eu sou online, meu irmão Trabalho online, entendeu? Vou gravar Vou gravar Eu sou online, meu irmão 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 Tamo juntos, amigo Capricha, amigo Linda, Marcelo Linda Marcelo, porra Marcelo, se inscreva não Marcelo, se inscreva não Marcelo, porra Marcelo, Marcelo Marcelo Mastroianni e tal Italiano e tal Bota uma pizzazinha Fala, Marcelo É a Negona, moleque A Negona é tudo Ela só cai quando ela quer É verdade, mano Eu posso errar a festa Eu não tava salto aqui Você não viu, não Ninguém viu, não Ele tem que ser com o outro Ele falou lá em casa Lá, com os amigos dele Me ajudou todo mundo Que ele é um bom mamã Oxi Te deu a sinuca, hein Te deu a sinuca Desce a onze, desce a onze Ô amigo, ô amigo, assim você pede, amigo Depois dessa não se inscreva não Esse aí é o que? Dá pra vocêzinho O cara aí assim Vou marcar de pertinho Vou dar de perto Joga aí Tomara que você perde Tomara que você perde essa partida Tomara, hein Será que vai perder? Volta de humildade isso aqui, eu sei Tô mostrando, hein É, não matou não Você tem uma chance de ser feliz Uma chancezinha, né Eita porra Me arrubei todo Ei, povo, não se inscreve depois dessa não Moleque tá com sangue no olho Amigo, dá você nunca Quase me arrucou a milhão Dá você nunca, amor Dá você nunca, né Vai, vai, Beto Fê Dá você não quer dizer Que ele não quer, mas não Quase me perdi Mas ele perdeu E humilhados serão exaltados Vamos explicar bem aqui Ele não perdeu porra nenhuma Negócio, entendeu Ele começou a jogar assim Nunca comigo Agora tá jogando com os amigos dele Ele chegou todo Eu falei pra ele, cara Aprendeu comigo e o rap Perdeu pra mim Deixa ele ganhar Pra daqui a pouco Falar, não, vamos valendo dez Aí deixa ele ganhar dez Ele vai se empolgar mais ainda Entendeu É humildade acima de tudo Então tá aí Meu, Beto Foi uma lição de vida Mais uma lição de vida Que eu dou pro meu Pedro aqui Tá Filho da minha esposa Maria Gaia Te amo muito, viu, meu amor Ah, minha linda Ó Não apague isso aí não, velho Maria Gaia Te amo muito, meu Aí, amor Se lasquei todo, viu Só ganhou uma que eu deixei Pode publicar isso aqui, pode Dirigate